A Câmara aprovou ontem, em segunda discussão, o projeto de lei que autoriza a terceirização do Estádio do Café. O projeto de autoria da Prefeitura de Londrina prevê a realização de licitação. A empresa que fizer a melhor oferta poderá explorar o espaço pelo prazo de 10 anos, prorrogáveis por igual período uma única vez. O vencedor também terá que realizar reformas e manutenção permanente no estádio. O valor do edital ainda não está definido. Anualmente, a Fundação de Esportes de Londrina gasta cerca de R$ 1 milhão com a manutenção da área. Segundo o órgão, o custo é muito elevado diante do orçamento da FEU. O projeto de lei também prevê o fim do direito perpétuo e vitalício das cadeiras cativas. Os donos terão que renovar suas carteirinhas anualmente, sob o risco de perderem o benefício.